Ei, ei, tá aqui! Bolero, vem! Ei, vem, vem! Bolero! Ei, 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 ei! Vem, 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 bolero! Nossa, essa dor, cara! Bolero! Vamo! Vamo! Rapidinho, rapidinho! Vem, vem, vem! Ei, vamo, cara! Dança aqui, cara! Ô, bolero! Vamo, vamo! Mas fazenda, surdo! Vem, bolero! Vem, vem, vem! Bolero! Ei, bolero! Vamos te ver, vem, vem! Vem, bolero! Vem, bolero! Vem, bolero! Eu, professor? Bolero! Eu? Vem, bolero! Vamo, o senhor... Eu? Vem, bolero! Vamo, o senhor tá de sac... Eu mesmo! Eu! Vamo, bolero! Vem, bolero! Vamo, trocar, bolero! Vem, bolero! Vem, bolero! Vem, bolero! Rapidinho, ó! Troca! Vem, bolero! Vem! 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 Ei, bolero! Vem, vem, vem! Sai, sai, sai! Vem! Boleiro, boleiro! Rapidinho, rapidinho! Eu tô saindo, mas eu senti aqui, professor! Eu vou dar uma crespo, bolero! Mas eu senti que eu tô saindo! Vai rapidinho, bolero! Não adianta descer, né? Não adianta descer, né? Não adianta descer que eu vou aumentar o acréscimo, hein? Vamos, pessoal! Tô saindo! Rapidinho, ó! Vamo, bolero! Rápido, rápido! Vem! Vem, Didi! Troca, Didi! Vem, Didi! Troca, Didi! Vamo, Didi! Sai do latinho aqui! Muita câmera! Muita câmera! Chama a maca! Chama a maca! Didi, tá atrapalhando o jogo! Sai, sai, sai! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Puxa lá! Cadê a maca? Cadê a maca? Cadê a maca? Boa, Troca, Didi! Vem, Didi! Eu amo vocês, brigado! Brigado! Eu amo vocês! Cês estão aqui no meu coração! Eu amo vocês! Eu amo vocês! Esse time tá no meu coração! Brigado! 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 Obrigado! Obrigado, eu amo vocês, eu amo vocês. Chega Didi, Chega Didi, Vem Didi, Vamo time, pra cima, goleiro, troca, vem, vem, Opa professora, aí sim, representou, tava na hora de tirar aquele guardão ruim, hein? O que que tu falou de mim? Ruidade, amador, não joga nada rapaz, sai daí o pé duro, sai daí, sai fora então rapaz, vem aqui rapaz, não fez nada, eu que tô pagando meu salário rapaz, tem que representar, não tá jogando nada, paguei ingresso pra que? O que é? Rasguei dinheiro, só bosa mesmo, sai daí rapaz, sai daí, pula pra cá, então vem tu rapaz. Vem Didi, toca Didi, vem Didi, vem Didi, o que que pega lá cara, o que que tu fica inventando que tu não sabe? Ô Didi, tu sabe que tu é muito limitado cara, faz o simples, o que que tu não tocou no lado? Ah tu é muito ruim Didi, o que foi mal cara, sai fora, sai fora. Ah tá louco meu, entra aí, entra aí cara. O que que houve? O que que houve? O que que houve é que o Didi não sabe jogar bola, meu. Fica no jogo, fica no jogo. Fica tu jogando com esse cara, eu tô fora, entra aí, entra aí. Aí ó, eu tô pedindo pra sair, vou sair do time também lá lá pra jogar isso louco aí. Ah tá louco? Paulo! Papai! Pai! 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 Sol테 wus e deixá do teu carro nora? Jogar-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde